Um abraço para você que acompanha o blog de Adriano Luiz. Estamos aqui no Happy Hour com a imprensa, Prefeitura de Caruaru, nessa quarta-feira. Estou com o Rodrigo Pinheiro, que é vice-prefeito aqui do município. Rodrigo, parabéns pelo evento e muito obrigado pelo convite. Olha, nós que agradecemos, nós que fazemos a Prefeitura, junto com a Prefeita Raquel Lira e toda a nossa equipe, não só de imprensa, mas todos, todos os secretários, nós agradecemos a parceria da imprensa e nós sabemos a importância da imprensa para a sociedade, para a população. É ela quem veicula as notícias, notícias que são de suma importância para nós, como população, como moradores, podermos estar sabendo do que está acontecendo, do que está se passando, do que vai acontecer. Principalmente, a maior prestadora de serviços da cidade sempre é a Prefeitura. Então, essa comunicação tem que ser muito alinhada com a imprensa e a imprensa está de parabéns. Um momento de festa, de confraternização. Sabemos que ainda estamos numa pandemia, um momento difícil para todos nós, principalmente para a imprensa. A imprensa foi e continua sendo um veículo que trabalhou na linha de frente, trazendo as informações necessárias, enfim, ajudando a população e também ajudando a salvar vidas com a informação correta, com seriedade. E todos que fazem a imprensa de Caruaru trabalham dessa forma. E a gente fica feliz de poder ter um momento de confraternizar. Você sabe que o final do ano é um momento de comemoração, sabendo que mesmo durante a pandemia, muitas pessoas faleceram, muitas pessoas próximas, enfim. Mas é um momento hoje de comemorar, com a esperança de que 2022 seja um ano bem melhor. Muito bem, Rodrigo Pinheiro aqui comigo. Rodrigo, então, a mensagem aí, né? Primeiramente, feliz Natal, feliz Ano Novo para você também. E deixe sua mensagem para quem acompanha o blog do Adriano Luiz. Um Natal de muita esperança, de muita fé, de muita proximidade entre os familiares e as famílias. É o que eu desejo. E um ano novo também de muita esperança, sabendo que será um ano novo bem melhor para todos nós, na certeza de quem é da imprensa, assim como o Adriano e o seu veículo blog. Tenho certeza que em 2022 vai veicular muito mais boas notícias do que em 2021. É isso. Muito bem, conversei com o vice-prefeito aqui de Caruaro, Rodrigo Pinheiro. Estamos por aqui na confra com a imprensa.